no campo de bens e direitos, não sabe se precisa colocar o preço médio da compra, o preço com a valorização ou alguma outra informação. Para não fazer errado, quais são as informações que devem ser colocadas naquele campo especificamente? Na parte de bens e direitos, o que deve ser colocado é sempre o custo médio da declaração, o custo médio da ação e o custo efetivo que você pagou. Então, é aquele custo que está na nota de corretagem. Nunca é o valor de mercado que mostra naquela cartelinha da CBNC ou no extrato final do mês que aquilo é valor de mercado. Sempre tem que ir por valor de custo. É o valor efetivamente despendido para aquisição daquele bem.